Fala pessoal, beleza? Olha o tanto de Glock aqui na mesa, pessoal. Consegui alguns modelos aqui pra vocês pra gravar, não posso fazer indicações aqui no YouTube. Essas solas, todas elas giram em torno entre 11 e 12 pontos aqui no Brasil. Vou mostrar aqui mais esteticamente, não vai dar pra fazer testes de tiro nem nada, mas eu quero mostrar as diferenças básicas, porque Glock vocês estão vendo aqui na mesa que é tudo igual. E isso é um ponto positivo, acaba que se você tiver mais de uma de modelos diferentes, você vai se acostumar muito fácil. Então praticamente você está em casa, acostumou com a Glock, você vai acostumar com todas. Mas enfim, pra quem pensa em entrar na PF, PRF, isso aqui pode te ajudar a decidir o que você vai ter em mãos. E agora as diferenças básicas, todas elas são Strike Fire, todas elas são 9mm, mas o que difere? Essa aqui é a única que é monofilar, que o carregador dela é um em cima da outra, é single stack. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, estou com uma mão só. É um carregador de 10 tiros, capacidade bem baixa, mas eu vou deixar uma observaçãozinha interessante daqui a pouco. O restante daqui é tudo bifilar, capacidade boa. Essas em full size aqui são tudo 17 de capacidade no carregador. A 19 seria 15, a Baby Glock seria 10, também ela é bifilar. Mas enfim, começando da maior, aqui é a G34. Essa aqui é até um modelo Mosque, ela é pronta pra Red Dot. Cano de 5 polegadas e meia, é uma arma grande, que vai te dar mais peso na ponta. Dá pra ver que ela é uma arma bem leve, só porém o peso dela tá tudo concentrado aqui na frente. Pra que que seria uma pistola dessa? Mais voltado pra competição. Alguém ali que vai usar ela de forma ostensiva, porque ela deve ficar muito desconfortável na cintura. Jamais usaria isso aqui pra um porte velado, mesmo se eu fosse muito alto. Optaria pela G17, que eu vou mostrar agora. Mas pra competição isso aqui vai dar uma precisão maior, vai te dar uma estabilidade maior. Então acaba que essa vantagem, esse cano a mais, né pessoal, isso aqui vai te ajudar de certa forma. A capacidade é a mesma da G17, que inclusive é a da pistola mais comum que tem na Glock. Essa aqui é a que geralmente as forças policiais tudo usam, né? G17 4 polegadas e meia de cano. Essa aqui já é um modelo novo, já tem front serrations, essa texturização aqui na frente. A empunhadura dela é a mesma dessa, a capacidade é a mesma também, de 17 tiros. Já tem um vídeo aí no canal mostrando em mais detalhes as Glocks, né? Mostrando tudo em detalhes aqui, a mais estética comparativa de modelos. Pra que que seria isso aqui mais? Uso ostensivo, esporte, defesa residencial, porte velado pra quem é uma pessoa mais alta, pra quem é estatura média, dá até pra velar também. São armas assim, muito leves, muito boas, não tem cantos vivos, né? E acaba que fica bom também de se portar velado. Mas uma G19 pode ser mais atraente pra quem não é tão alto assim, ou quem não vai usar roupas mais pesadas, né? Enfim, pistola muito boa de serviço pra uso policial, ela é muito famosa. A pistola do FBI, pessoal, é que eles usam. Lógico, tem as variações aqui, como a Polícia Federal também usa ela, a PRF também usa. A PRF, na verdade, tá usando mais a 19X, que basicamente é essa pistola aqui, com outra cor. Detalhes pequenos de diferente, né? A capacidade é a mesma, 17 tiros em 9mm, mas olha que linda. Essa mancha aqui é tudo de dedo, viu, pessoal? Tudo óleo. Elas não são manchadas, não. Tá vendo que é um brunê, é um bronze. Lindo, lindo. Por câmera, bonito, pessoalmente é mais ainda. Essas pistolas são fantásticas, galera. Confiança extrema. Essa Glock é uma arma muito simples, mecanismo simples, né? Mas, enfim, essa aqui, a diferença aqui, o cano é de 4 polegadas, assim como na G19, que eu vou pegar agorinha. Porém, a empunhadura da G17, inclusive é 17 tiros, né? Enfim, a pistola aqui vai ser usada mais pra PRF, porém, existe a versão dela preta, né? Que seria a Glock 45. Sim, essa é uma 9mm, mas o nome dela é G45, Glock 45. É a mesma arma. A diferença aqui, pessoal, tem alguns detalhezinhos pequenos nela. Front Serrations, no caso, essa aqui é lisa. Sinceramente, eu até prefiro assim, mas é questão de gosto. É a versão preta dessa que eu acabei de mostrar. Cano de 4 polegadas, como a G19. Empunhadura, full size, 17 tiros, assim como na G17. É uma mistura dessas duas armas, praticamente. É um meio termo. Acaba que pra porte velado, incomoda menos. Isso aqui fica na cintura. Porém, vai aparecer mais do que uma G19. Deixa eu até colocar uma em cima aqui da outra. Ver se vai conseguir pegar bem. Tem uma diferençazinha de alguns centímetros ali. Um dedo e meio, praticamente. É um pouco de centímetros a diferença. Só que a G19, pessoal, essa aqui é a mais comum pra porte velado. O pessoal gosta muito porque ela encaixa muito bem na cintura. Ela não fica parecendo muita empunhadura, né? Então, uma pessoa que ela tem uma estatura média, não vai ter dificuldade de velar isso aqui. Na minha mão mesmo, eu tenho um i70 de altura. Olha o jeito que fica bom. Lembrando que todas essas pistolas são ambidestras. Tanto no retém do ferrolho, quanto o botão aqui, liberador, carregador, você inverte, né? Então, fica muito bom quem é canhoto. Enfim, a G19 tem essa vantagem. É menor? Sim. Tem desvantagens, lógico. Ela vai mais leve. Isso é vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Depende muito do uso, né? Eu, particularmente, gosto mais da G17. Pra mim, é um tamanho perfeito. Vou mostrar aqui pra vocês. Na minha mão, ó, tá vendo que sobrou um pouquinho? Isso aqui dá pra colocar o dedinho da mão fraca. Dá uma empunhadura muito boa. Esse peso um pouco maior na ponta também ajuda na estabilidade. É uma arma que eu considero como mais precisa. Se você não for ficar colocando a cintura, eu tenho certeza que essa aqui vai te agradar mais. Mas, pro dia a dia, com certeza uma G19, ela vai ficar muito melhor do que uma maior zona, né? Mas é questão de gosto. Repetindo, essas aqui, como eu disse, a empunhadura, isso aqui pode te atrapalhar no porte pelado, dependendo do coldre, da roupa. É questão de gosto, né? Essa aqui é a menos popular. É uma das menos populares da mesa. As mais comuns são a G19, G19X e a G17. Essas são as favoritas do pessoal. Porém, temos aqui umas peças não tão comuns, né? Que é a Baby Glock, a G26. Olha aí, minha mão não é grande, né? Olha o tanto que sobra. Sobra muito. Capacidade 10 tiros, bifilar. O cano 3 polegadas e meia. Dá pra ver que é menorzinha. Enfim, não tem trilho, né? É uma diferença dela, não tem trilho. Essa aqui já vem. Capacidade bem reduzida. Acredito que até quem tem a mão pequena não vai ficar muito legal isso aqui, a menos que você se acostume, né? Mas é uma pistola mais usada pra backup ou se você for usar com roupas muito leves, né? Dependendo da forma que você for usar, vai ficar muito bem velado. E você tem que colocar na balança se essa portabilidade é um quesito tão importante assim, porque você vai perder 5 de capacidade e vai perder uma boa empunhadura. O cano vai ficar menor, vai ficar um pouco mais complicado, né? Mas nada não quer dizer que seja ruim de tiro. Se você se acostumar, você vai tirar muito bem. Glock 43X, essa tá sendo uma das favoritas aí do pessoal. Segura a câmera aqui, por favor. Pessoal, deixa eu segurar agora, apesar das duas mãos. Eu vou colocar aqui pra vocês, carregador monofilar, 10 tiros. Existem várias fábricas fazendo carregadores de 15 tiros pra ela. É exatamente o mesmo tamanho. Não aumenta nem um centímetro aqui e ela ficaria com 15 de capacidade. Porém, tem que comprar a parte, né? Carregador em breve não será mais produto controlado e vai ter em abundância aqui. Eu acredito, eu espero, né? Mas a diferença da 43X, ela tem o mesmo comprimento de cano da Baby Glock. São 3 polegadas e meia, grosso modo, né? Só que, como ela é mais fininha, ela é monofilar, olha aí a diferença. Vou colocar na tela pra vocês a largura certinho. Parece ser pouca coisa, mas não. Ela é muito mais levinha, pra mim a sensação de mão é mais leve. E dá pra ver que ela é bem mais fininha. A empunhadura dela é boa, só que é diferente, por exemplo, de uma Glock 19. Essa aqui é uma empunhadura que eu considero como melhor, pelo menos pra minha mão. Isso é algo pessoal. Diferença aí de comprimento, pra vocês verem. Então acaba que a G43X, ela perde capacidade com esse carregador original? Perde. Mas, ela ganha muita importabilidade. Essa aqui, no caso, já tem até um Red Dot. Pra quem não conhece, pessoal, Red Dot é essa mirinha. Não vou ligar aqui pra vocês. É um pontinho vermelho, até que fica horrível aqui quando tá muito perto. Mas é um pontinho vermelho que você, que te ajuda bastante na hora de mirar. Aqui tá desligado. Mas, enfim. Tá aí. Você pode colocar esse Red Dot, qualquer pistola dessas aqui, desde que seja a Moss, né? Versão Moss, sistema modular, pra se colocar essas miras. Essas duas seriam excelentes pra se velar, só que tem suas desvantagens, como eu disse no vídeo. A G19 seria um misto, né? Entre os dois mundos. Ótimo é um paraporte velado. Ótimo, até pra competir, pessoal. Eu mesmo já fiquei um bom tempo competindo com esse aqui. Eu gosto muito dessa pistola. Tive um igualzinho. Hoje eu não tenho mais, mas, enfim. Eu acho ela um meio termo excepcional. Pistola muito boa mesmo. Quatro polegadas de cano, né? E tem essas duas, as crossover, né? A G19X e G45. Praticamente a mesma pistola. A grosso modo, né? Que muda mais o acabamento e detalhes pequenos. São pistolas full size. Quem for muito alto, tiver a mão muito grande, Eu acho que vai ter uma vantagem com essa aqui. Até porque o cano dela não é tão extenso. Se você colocar ela no carro, na viatura, né? Esse cano não fica pegando muito no banco. Isso aqui é uma vantagem dela. Inclusive foi até pensado mais pra isso. Então reduziram, né? Esse comprimento. Também na cintura. Pode ser que fique até mais interessante. Mas lembre-se que isso aqui, se aparecer, não vai ficar tão oculto assim, né? G17. Pra mim, é a melhor pistola da Glock disparada. É o casamento perfeito ali de tamanho, de capacidade, de comprimento de cano, de peso, distribuição. Então, pra mim, essa é a melhor pistola delas. E tem também algo pra quem vai mais competir, né? Resumindo. A G34. Deixa eu só colocar ela do lado aqui da 43X. Então é uma diferença grande de tamanho. Mas não é aquela coisa gritante. A ponte que isso aqui fica parecendo um chaveiro. Não. Do lado da Baby. Aí. Dá uma diferençazinha boa, né? Contente final aqui. Um amigo meu de 1,95m de altura. Um cara grande mesmo. Dá uma olhada como é que fica na mão dele. A Baby Glock ficou no chaveiro. A 43X. O que você achou? Já empunhou melhor, né? Já melhorou, já melhorou. A 19. Pega a 19. Como é que ficaria na sua mão? Deixa mais baixo aqui. Aí. É, ficou bom. Ficou bom. Não ficou ruim, não. Mas agora é a 17. Que é a empunhadura full size, né? Empunhadura realmente boa. Agora sim. Aí, ó. Se você for um cara do tamanho desse amigo meu, olha aí. Sem dúvida alguma, você vai optar por uma empunhadura grande. Pessoal, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Lembre-se sempre de pegar lenças em mãos. Ver qual que fica melhor na sua mão. Se você tiver uma estatura parecida com a minha, provavelmente o G19 vai ficar um casamento perfeito. Enfim. Todas elas aqui, pessoal, são ótimas. Bloco em si, o mesmo mecanismo para todas, com leves diferenças em um modelo ou outro. Mas são pistolas que eu considero, assim, como muito bloqueáveis. Então, muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Deixa aí nos comentários qual você achou mais interessante. Qual delas você teria, ou se seria outra marca, né? Outro calibre. Até porque ela tem vários calibres disponíveis. Mas, tá aí. Obrigadão, galera. Boa sorte quem for fazer concurso da PF e PRF. Embraço vai estar com uma dessa aqui, viu? Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.